...assistiram em direto ao jogo decisivo. As lágrimas do Cardoso, a pouca sorte da equipa portuguesa em menos de uma semana, em dois jogos decisivos, qualifica perde a dois minutos do fim. A audiência deste jogo e as imagens recolhidas nas principais cidades mostram que eles quase pararam durante duas horas. As imagens das ruas, despidas de gente, mostram o retrato de um Portugal vazio porque trazia esperança para muitos que, no final, acabou por morrer. David Beckham anunciou hoje o final da cagada.